Pessoal, todo mundo preparado aí? Vai cair um foguete chinês aqui na Terra, hein? Olha só, essa notícia foi sugerida pelo Eder Senna. Obrigado aí ao Eder Senna que sugeriu a notícia. E obrigado a você que assiste aqui ao nosso canal. Você sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Gostaram do meu capacete anti-foguete? Tem que usar capacete anti-foguete, cara. O foguete vai cair aí. Brincadeira, galera, mas olha só. Vocês sabem, né? O capacete anti-foguete não serve pra cair um pedaço desse em cima de você, meu amigo. Você pode estar usando o que quiser. Mas eu tô lembrando dessa história. Na minha infância, tinha o Skylab. Não sei se vocês lembram do Skylab, caramba, é muito antigo isso. Que era, acho que foi a primeira estação espacial internacional que teve. Era um centro de pesquisas enorme. E que também, devido a um problema, acabou caindo na Terra, né? E na época tinha isso, pessoal. Comprou um capacete, né? Capacete anti-Skylab, pra se cair o Skylab na sua cabeça, você não se machucar. Enfim, qual que é a história aqui? Um foguete enorme chinês perdeu o controle e tá pra cair em algum lugar do planeta Terra, né? Você fala assim, não, o pessoal tá falando que pode cair não sei aonde, não pode cair... Olha só. Eu achei uma reportagem aqui muito sincera sobre onde pode cair o foguete. Praticamente em qualquer lugar dessa faixa vermelha. Eles não têm ideia. Em qualquer lugar aí pode cair. Até no Rio de Janeiro. Botaram até Rio de Janeiro aqui. Olha só que bacana. A gente tá na luta aí. Mas o fato é o seguinte. Repara que a maior parte da possibilidade de cair em água, tá? Então, assim, a chance de cair em terra é pequeno. E a chance de cair em terra em região populosa é ainda menor. Existe a chance? Existe. Muito pequeno, gente. Esse tipo de coisa é uma besteira você ficar preocupado. No final das contas, não faz sentido de forma alguma. Quando é que vai ser isso? Dia 9 de maio é mais ou menos 16 horas. Então, hoje é dia 7 de maio. Então, a gente tá falando aqui entre sábado e domingo. Então, entre o sábado agora, no final de semana, programão de final de semana, entre o sábado e domingo agora, em algum lugar do mundo vai cair esse troço. De novo, não se preocupe. Isso aí não vai cair em cidade. A chance é mínima e coisa e tal. O foguete é enorme, mas a maior parte dele deve se destruir na entrada da atmosfera. Mas tem alguns pedaços que podem chegar a ser pedaços grandes e aí pode chegar a cair na terra e coisa e tal. Não adianta usar capacete. Infelizmente, no final das contas, se um troço desse cair em cima de você, meu amigo, começa a rezar rápido, é o melhor que você pode fazer, porque não tem outra coisa que você possa fazer. Mas, no final das contas, é muito pouco provável. A chance disso acontecer é mínima. Então, a chance de você ser atingido por destroços de aviões é muito maior. Mas, enfim, então é só essa notícia mesmo, não tem muito o que falar. Ah, como resolveria isso num mundo libertário? É da mesma forma que estou resolvendo num mundo com o Estado. Não tem o que fazer, meu amigo. Reza para não cair em ninguém isso daí, porque não tem o que fazer. Essa quantidade de, esse tipo de acidente, né? De uma grande peça, um grande satélite, um grande foguete entrar descontrolado na atmosfera, não tem o que fazer. Repara que a maior parte das empresas de satélite, mesmo a China, quando faz os foguetes dela, eles fazem de forma que, se tudo falhar, eles jogam para o satélite entrar na órbita da Terra, na latitude ali no sul, entre a Antártica e a Nova Zelândia, que é justamente uma região que só tem mar. Então, se o foguete cair, ele vai cair certamente no ar. Repara que, ainda assim, existe chance, porque tem navios que, de vez em quando, passam por ali, né? Mas a chance é mínima. Então, não é interesse de nenhuma empresa privada, e eu acredito que não é interesse do governo da China também, né? Que cause um acidente e mate pessoas. Então, naturalmente, as empresas vão fazer foguetes que caiam em lugares não populosos, mesmo em caso de falha, que se direcionem para esses lugares. A questão é que, às vezes, mesmo esses mecanismos falham, né? Os foguetes da China, eles são conhecidos por terem uma confiabilidade menor que os americanos e os russos, né? Os russos e americanos já estão nesse mercado há muito mais tempo, então, naturalmente, já tem a engenharia mais azeitada para isso daí, já tem um risco menor, já tem uma confiabilidade maior dos seus foguetes. Mas, ainda assim, mesmo eles, você não tem notícia de muitos acidentes, diz que lá na China é relativamente comum de você ter foguetes que começam a subir e caem, e aí caem em uma região ali próxima, e mesmo lá não dá problema. É muito raro, né? A maior parte da terra, da superfície da terra, fica água, e mesmo em terra, você tem uma grande quantidade de áreas que não são povoadas, que são ou desertos, ou então áreas que não têm população próxima, muito pouca gente ali, então, não vai fazer muita diferença, não risco é pequeno, no final das contas, é uma coisa impressionante, uma coisa divertida, vão fazer um bolão aí, quem topa fazer um bolão, onde é que cai esse foguete aí, se cai aqui no Brasil, se cai na Europa, se cai nos Estados Unidos, que é bem que pode cair em qualquer lugar, a Europa é difícil, né? A Europa só se for ali em Portugal, e Espanha, sul da Itália, coisa e tal, mas assim, América do Sul, África, Ásia e Oceania, dá pra dividir em três aqui, e lógico no oceano, né? Mas o oceano tem que ter um peso maior, porque o oceano é muito mais provável de cair em algum lugar desses aí. Então é isso aí, galera, é só pra dar notícia disso aí pra vocês. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.duasbarras.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser, eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.